A Secretaria Municipal do Ambiente está com inscrições abertas para os projetos Descobrindo o Parque e Biblioteca Móvel Ambiental. Podem participar escolas, universidades e grupos de idosos. O agendamento deve ser feito pelos telefones 3372 4768 e 3372 4769. A SEMA fica ali na Rua da Natureza, número 155, dentro do Parque Arthur Thomas, no Jardim Pisa. Olha a sorte.